Música 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 Quando ele estava lá, ele estava lá e ele estava lá, ele estava lá fora. Quando ele estava lá na casa. Ele estava lá na casa. Você não estava lá, pai? Você era a mulher em torno? Você era a mulher em torno? Eu sou a mulher que estava fazendo em casa. Ele estava a meia da minha vida. Ele estava em casa, então ele estava lá. Nós já vamos fazer esse tempo. o homem ou o pai. O homem está mais um homem. Existe. Existe, a mulher dos homens e mais sem proteção. A mulher não faz issobera. não é a minha própria vida. Essa é a minha vida. A vida é uma espécie de dor. A vida é uma espécie de dor. E a vida é uma espécie de dor. A vida é uma espécie de dor. Eu estou a ver com o que eu vou falar. Por causa da vida, aqui eu vou falar com a minha vida. A vida é um senso. É o João. É o João. É o pai? É o pai? Em uma mulher. É o meu pai. É o meu pai. Na mulher? É a mulher. Pessoas de criança. Você tem o pai que se vive em casa. No dia em casa não tem a vida. Librar foi de ser. A vida é um palco. A vida é um salão para fazer o Senhor. O Senhor! O Senhor! Ele está em paz. É um 평B. O Senhor disse a Deus. O Senhor são assistidos. Ele recebe. Ele até aoós, ela saiba um dos sentimentos e a umaselha. e a criação de pessoas em um dia a pessoa que ele não se vê mais um dia um dia de sair de volta mas não tem nada então ele não comece, ele não comece mas tenta de uma pessoa que não comece Que Deus te abençoe à casa. Deus te abençoe a casa. O meu Deus me abençoe. Qualquer a casa a casa. O Deus te abençoe a casa. Deus te abençoe a casa. Eu te abençoe a casa. É a soma agora. O que você tem que fazer? Não pode ter até a casa mais que vale. É que você tem que ter falta. O que você tem que ver?